E a aventura já começou, ele vai percorrer 17 países. Saiu no dia 2 de dezembro da cidade de Araraquara, no estado de São Paulo, e chegou a Itajaí. Qual será o próximo destino, Beto? Hoje eu estou saindo daqui e vou descer para Florianópolis, fico ali alguns dias, e aí eu sigo viagem até o sul do Brasil, o extremo sul, até o Chuí. Tem que alguém acreditar muito nessa tua aventura, acreditar no teu potencial para poder investir. Quem a gente patrocina? É uma marca de Araraquara, chamada Vestígio, uma marca esportiva. Caiu do céu isso aí, graças a Deus eu consegui esse patrocínio, que surgiu através de uma conversa informal. Então desde maio do ano passado que a gente está desenvolvendo esse projeto, finalmente no dia 2 de dezembro eu consegui sair de Araraquara, há um mês e 10 dias. E é isso aí, tem muito chão pela frente ainda. O porquê desse sonho, o porquê de querer vivenciar essa aventura? Pela liberdade, né, e pelo fato de que você conhece muitas pessoas também viajando assim, as pessoas veem que você está de bicicleta e te ajudam, é muito legal, sempre aparece algum lugar para ficar, aqui em Balneário eu tenho alguns amigos, fiquei na casa deles, foi uma coincidência assim, mas daqui para frente vários lugares eu não conheço. Só Deus sabe. Só Deus sabe o que vai acontecer. O que tu leva nessa bicicleta? Fica para a gente, tem várias coisas aí e tem que ser um kit de sobrevivência. Sim, é o mínimo possível que eu tenho que levar, qualquer grama a mais é muito, então eu levo algumas trocas de roupa, poucas trocas, barraca, saco de dormir, isolante térmico, equipamento fotográfico, tem que registrar tudo isso, claro, e é o mínimo possível, mas é mais ou menos isso, é o necessário para sobreviver. O pessoal de casa que quiser acompanhar essa tua aventura, tem algum site, dá para acompanhar pelo Facebook? Facebook, né, Vestígio de Aventura, é o nome do projeto, para quem quiser acompanhar, dá um curtir ali, que eu sempre posto fotos, o diário semanal, eu escrevo tudo, enfim. Tchau, tchau.